Nós abrimos este culto, em teu nome, ó Jesus Cristo. Nós abençamos que ao adulto, luz divina, vem da florismo, gozaremos em tua paz, ó Deus, ressuscitado. Quando eu surto assim os enlaces, pra ouvir o que nos olhamos, ó Deus, manda tua palavra, pelo teu Espírito Santo. Que bombeiro, um pouco labra, que enxuga também o grão. Nosso Pai, nós te suplicamos, volta a vida pra tua igreja. Com vontades, nos desejamos, mergulheza em nossas igrejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus céus em todo o mundo. Abençoa, ó Deus Santo, o nosso canto. E dá vida aos gloridos. Abençoa, ó Deus Santo, os poderinhos. E aí E aí E aí E aí Obrigado